Olá, sou Jorge Boim e sou Sports Mental Coach na Hipnao Coaching. O que eu sugiro que façam é, basicamente, uma meditação. E uma meditação não é que façam uma meditação, é que façam meditação. Não tem que ser com algum objetivo específico, não tem que ir para visualizar o que quer que seja. Fechar os olhos, começar com três respirações profundas, pôr uma musiquinha, começar com três respirações profundas, diafragma, o mesmo princípio, o triângulo, porque também depois ajuda a enraizar o processo e simplesmente deixar fluir. Porquê? Porque o nosso corpo aí vai descontrair. E ao libertar as tensões e ao descontrair, todo o processo respiratório vai ser feito mais naturalmente. E lá está, descontração, menos estresse, menos ansiedade, menos tensão, mais fluidez, melhor rendimento esportivo e melhor rendimento em todas as outras áreas. Posso sugerir também que façam stretching, yogas, pilates, tudo coisas que ajudem. Não só à parte física, em termos de ligamentos, musculares, etc., mas também a acalmar a nossa respiração, que isso é um dos problemas, é que como é muito superficial no dia a dia, é muito rápida. E isso acelera-nos os batimentos cardíacos, acelera todo o funcionamento do corpo. Portanto, vamos voltar aqui um bocadinho atrás, vamos acalmar, ter práticas mais tranquilas, mais calmas. Estamos a falar de coisas de 5, 10 minutos por dia, não é preciso mais do que isto. Se for feito continuadamente, se for feito todos os dias, 5, 10 minutos por dia chega. Pode ser sentado no sofá, perfeitamente. Senta-se no sofá ou onde, sei lá, num jardim, onde puderem, onde quiserem, onde der jeito, uma musiquinha só é estar ali 5, 10 minutos. É onde chega o mundo. É desligado o mundo, só. E deixar fluir, só, não é nada. E imagina o tal triângulo, ok? E agora começas a inspirar, portanto, o processo é mais ou menos isto. E aqui, quando expiras, forças muscularmente, forças o teu diafragmável para dentro, a expulsar o ar que tem lá dentro. Porque não sendo um processo consciente ainda, tu tens que pensar naquilo que estás a fazer, portanto, tens de trabalhar também muscularmente. Portanto, é muito isto. E ir repetindo este processo. Ao princípio, parece estranho, porque, epá, estou aqui a empurrar o ar, mas isto é estômago, não é? Mas a coisa vai, depois vai fluindo mais naturalmente. Portanto, é muito por aqui. Inspiras, expandes a barriga e vais enchendo. Uma coisa que vamos notar, ou que se nota à medida que se está a fazer isto, é quando inspiramos, o nosso corpo tem tendência a esticar. O nosso tronco fica mais direito. Porquê? Porque estamos a abrir tudo. E depois, expira tudo. E outra vez. Inspira. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri